Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Nosso conto de hoje é de autor desconhecido e tem o título A Verdade. Conta-se que um grande sultão certa noite sonhou que havia perdido todos os dentes. Ele se acordou, apavorado, é claro, e logo mandou buscar um sábio para que o sábio interpretasse aquele sonho dele. Quando o sábio chegou, que ele contou o sonho, o sábio disse logo, Que desgraça, senhor! Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade. Mas que insolente, gritou o sultão, como se atreve a dizer tal coisa, que meus parentes vão todos morrer? Aí chamou os guardas e mandou que lhe dessem cem chibatadas. Insatisfeito ainda, ele mandou chamar outro sábio para interpretar o mesmo sonho. E logo o que ele contou para o outro sábio, o sábio disse, Senhor, uma grande felicidade vos está reservada. O sonho indica que ireis viver mais de que todos os vossos parentes. Olha que interessante! E a fisionomia do sultão se iluminou e ele mandou dar cem moedas de ouro para aquele sábio. Então, quando o sábio foi saindo do palácio com suas moedas de ouro, um cortesão que estava ali, que presenciou todas aquelas cenas com os dois sábios, aí perguntou para ele, mas como é possível? A interpretação que você fez foi a mesma do seu colega. No entanto, ele levou cem chibatadas e você cem moedas de ouro. Aí ele virou para o cortesão e disse, lembre-se, meu amigo, tudo depende da maneira de dizer as coisas. E é assim. E esse é um dos grandes desafios da humanidade. E é daí que vem a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra, a maneira de nos relacionarmos, a maneira de falarmos um com o outro, a maneira de interpretarmos o que o outro está querendo saber e o jeito de falar para esse outro. A verdade, ela deve ser sempre dita, não resta dúvida disso. Mas a forma como ela é dita é que faz a diferença. Existe um conto também de Sócrates, atribuído a Sócrates, que é passar as coisas sempre, as informações, no crivo das três peneiras. A primeira peneira é a verdade. Então, se o que você está querendo dizer é verdade, o que você quer contar aos outros é verdade, é um fato mesmo, ou se não é, ou só ouviu falar, se for verdade, passa para a segunda peneira, que é a peneira da bondade. E a peneira da bondade requer o seguinte, o que você vai contar é uma coisa boa, ajuda a construir ou destruir o caminho e a fama do próximo. Se você já chegar à conclusão que ajuda a destruir alguma coisa, não conta mais. Aí, se for verdade, se for bom, você passa para frente e vai para a terceira peneira, que é a necessidade. A necessidade você tem que analisar. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Se pode tudo isso, passe a verdade para frente. Se não, se reserve. Fique com ela para você, não tem necessidade. Então, nós devemos analisar sempre que a verdade a ser dita, ou se a verdade a ser dita, refere-se apenas à pessoa envolvida ou à comunidade em geral. Se essa verdade que eu quero dizer refere-se apenas à pessoa e é algo desnecessário, o melhor é ficar quieto. Porque se a gente fica quieto, a gente não fere suscetibilidades, a gente não fala demais, não provoca conflitos e outros danos muito maiores que podem acontecer simplesmente porque nós fizemos as colocações nos momentos errados e sem a devida necessidade. Mas sempre depende do jeito que nós nos dirigimos e do jeito que nós vamos dizer as coisas. Sempre depende disso. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima, meus irmãos. Paz e alegria em todos os corações Até a próxima. Paz e alegria. Tchau, tchau.